Vamos vendo aqui o Vibrochamp da Fender, o Silverface, deve ser dos anos 70 e eu queria mostrar uma coisa aqui que é bem interessante, muita gente não consegue entender o raciocínio que a gente pensa, costuma pensar por tensão e na verdade o raciocínio muitas vezes tem que ser pela corrente, veja só aqui é o soquete da retificadora, então aqui vem a alta tensão retificado aqui e a tensão pulsante ela ainda não foi retificada, os vazios não foram preenchidos, ela tem uma componente AC muito grande ainda então sai nesse fio aqui que vai para o circuito de filtro, mas dessa forma que está ligado aqui onde o fio que está pulsante primeiro cai nesse ponto, desse ponto vem para o transformador de saída e o capacitor de filtro que é esse cara aqui é apenas um apêndice do circuito, você vê que o capacitor está pendurado aqui não é a melhor forma, o correto é esse fio sair daqui, ir para o capacitor primeiro, aqui todos os pedacinhos da senoide retificada serão preenchidos pelo capacitor, quem estudou isso aí sabe como é que é o processo de retificação e filtragem e depois de filtrado, a tensão vai para o transformador de saída e segue para o restante do circuito então dessa forma aqui, a gente tem um loop de corrente incorreto porque o capacitor, ele está na ponta da linha apesar de eletricamente ser a mesma coisa, esse ponto está ligado aqui, que está ligado aqui na visão da corrente não é a mesma porque vocês podem imaginar que nesse caminhozinho aqui fica pulsando uma corrente de carga muito elevada e o transformador de saída pega essa corrente no meio do caminho não é a melhor condição, só por esse fio estar aqui o amp já tem um ruído mais elevado eu vou trocar o fio de posição e depois eu mostro pronto, olha lá, olha a diferença o caminho da corrente sai daqui cadê a pontinha? sai daqui aqui está a pulsante filtrou aqui e já filtrada, ela segue para o transformador e para o restante do circuito como eu disse pelo ponto de vista da tensão é a mesma coisa mas do ponto de vista da corrente não é a mesma coisa o capacitor tem que ser ligado diretamente ao circuito retificador para que ele preencha os espaços entre a senoide retificada e entregue limpinho para o resto do circuito é isso aí quem nunca viu, está vendo agora e a válvula retificadora desse cara é essa aqui, uma 5Y3 que faz o papel aqui de retificação hoje em dia seria diodos mas isso aqui é um Vibrochamp com retificação valvulada valeu!